AAAAAAAA! AAAAAAAA! Socorro! Não, papai, papai, papai! Ei, 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 ei! Filho, filho, filho! Calma aí! O que tá acontecendo? O que tem um monte de aréia atrás de vocês? Toma essas araclídeas! Toma! Ah, papai é o Cho Cho Charles! É o Cho Cho Charles! É o Cho Cho Charles! Toma Cho Cho Charles! Toma! Aaaaah! Corre, crianças! Corre, corre, corre! Eu não vou conseguir derrotar todos eles! Olha aqui, maninha, tem modo pra gente fugir Vamos fugir, eu tenho muito medo Que isso Ai, maninha, vem comigo Vamos, criançada, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Fugimos deles Nossa, essa foi por pouco Filho, eles estão atrás da gente Olha lá Eu vou me vingar desses filhos da mãe De uma vez Por todas, tá ok? Pessoal, vamos ver se isso vai dar certo Vai, papai Não me acerda O meu papai é o melhor Toma seu Xoxo Tales Gente que tá assistindo o vídeo A gente vai deixando o seu joinha Ah, fogo, 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 fogo Fogo, fogo, fogo Vem, maninha Vem, maninha O que, papai? Uau Meu maior sonho é poder andar de jet ski Sério? Sério? E o Xoxo Charles vai fazer o que? Eu não tô nem ligando pra esse Xoxo Tales Ele é um... Oh, o cara não já disse que ia na pedra, filho Viu? Ele bateu na pedra Olha só Eu não quero saber desse Xoxo Tales Ele é um cara muito chato Ele é um trem muito horrível E a gente acabou de derrotar ele Ele nunca mais vai encher o nosso saco por aqui Tá entendendo? Ah, meu Deus Olha só Se ele encher o saco Eu vou jogar ele pra tobarão Sério? Aham Por isso que nós devemos ir pro mar Ah, hoje eu vou começar, maninho Vamos, maninho Vamos, papai Nós estamos caindo, papai Nossa moto Droga, eu tenho que mergulhar pra salvá-los Filhos Vem, papai Pronto, papai Vem, vem, vem Ufa, ainda bem Vocês estão vivos E agora, como é que a gente vai fazer? A gente vai ter que se pegar um ao outro Pra gente tentar andar numa moto só E aí Cadê a outra? Foi no rolo lindo logo É, a outra foi pro mar, filha É Isso, papai Ué Não Assim não pode ser Filho Por quê? Você carrega a sua irmã e eu te carrego Ei, mãe Tá bom, meu Deus Papai, mas por que essa logística toda Se é só eu carregar ela e subir na moto? Caraca Aí Consegui Uhul Vamos para o mar Vamos para onde, filha, agora? Para o Yacht Onde o T-T-Charles nunca vai chegar até a gente Porque lá é o mar Você acha? Vocês acham que o T-T-Charles é que a parte disso? Eu acho que sim O maninho pensou certo E lá também pode ter gente E você pode andar Uhul Uhul Jackski Que meu maior sonho, filha Vamos para o T-Charles Yeah 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 Eu vou parar Eu vou parar Será que eu consigo parar? Eu aguento Será que eu consigo parar? Eu aguento Eu aguento Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Aquela musiquinha ia ser muito bom Sim, sim, sim É isso que eu vou fazer, filho Calma lá Calma lá, calma lá Será que eu vou conseguir, filho? Ai, meu Deus Ah, não sei Eu acho que não Aí Hi Viu, crianças? Viu, crianças? Começou habilidose nisso Sim, papai Agora vamos aproveitar a festa que está aqui com nós gatos Não tem ninguém aqui, filho. Esse iate tá abandonado. E é um iate muito suspeito. Eu acho que é o iate de algum político corrupto. Eu não acredito. Vamos descobrir. Vamos tomar cuidado. Filho, alguém me entrou. Ou foi você, filho? Não, claro que não. Não tem voz de homem. Tem voz de mulher, né? Não, papai. Tem voz de criança. Aqui, ali tem outro lado do iate. A gente tem que esperar e ir devagarinho. Pegar uma lanterna pra ver o que vai ter ali do outro lado. Vamos, crianças. Vamos. Hã? 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 Tem algo estranho acontecendo por aqui. Por onde, papai? Na frente. Eu tô sentindo com o meu sentido aranha. Ah, papai. Hã? Um helicóptero. Hã? Um helicóptero. Hã? Ah, não tá. Hã? Hã? Ei. Filho, eu tô ouvindo algumas ondas sonoras. Qual, papai? Você por uma casa... Bailão que fala? Hã? Filho, peraí. Parece que tem alguém fazendo alguma festa aqui. Olha pra cima, olha pra cima. Olha pra cima. Olha ali. Meu Deus, olha isso, criança. Meu Deus do céu, olha lá, maninha. É o bingolim. É o bingolim. Nossa, não acredito que foi o bingolim. Ih, gente. Faz a ronda da vacina pra gente ficar na festa. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Não, filho, calma, filho. Você não esperou a música. Vai, cada mundo. Pega aí, filho. Pega o helicóptero. Pega o helicóptero. Pega o helicóptero. Pega o helicóptero. Cuidado pra ninguém segurar o helicóptero e tentar pegar a gente. Vai, 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 vai. Sobe, sobe, sobe. Sobe o helicóptero, maninha. Vai, mamãe. Vai, mamãe. Vai, mamãe. Vai, mamãe. Vai, mamãe. Filho, você caiu na água, seu idiota. Sobe aqui, filho. Vai, 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 vai. Vamos, vamos, vamos. Ai, filho, você é muito imbecil. Vai, 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 filho. Vai, meu Deus. Meu Deus, o Tchou, 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 ele segura na hélice. Ele está segurando na hélice, filho. Meidei, Meidei. Ai, meu Deus, filho. Isso aqui está perigoso, filho. Isso aqui vai. Ai, meu Deus. Nossa, ele está segurando muito firme. Meidei, central. Precisa de... Meu Deus, pula, pula. Pula, pula, pula. Tchou, Tchou, Tchou. Tchou, Tchou. Acaba com ele, papai. Eu vou te pegar, Tchou, 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 de uma vez por todas. Toma. Ih, eu já sei. Eu vou de frente para o mar e vou falar isso daqui. Tubarões, pegam até aqui que eu estou montando. Por favor. Eita, veio o Aison. Eita, filho. Olha, o tubarão vai pegar o Tchou, 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 Tchou. Isso, papai. E a gente vai poder curtir o Natal tranquilo. Sim, Tchou, Tchou, Tchou. Sim. Bem feito, senhor. Não, não, você vai ficar aí, ó. Ih, vai ficar ferrada aí, ó, seu trouxe. Não, 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 não. Quem está falando? Não, não. Não, não. Vou ficar dele, papai. Não, 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 não. Mas eu vou passar. Seja! Boa!